Olá, é um grande prazer voltar a falar com você. A primeira série Mar Sem Fim terminou exatamente aqui, às margens do arroio mais famoso do Brasil, o arroio Chuí. Para lá é Uruguai, aqui começa o Brasil. E é aqui também que começa a nova série que nós estamos apresentando. Mar Sem Fim, revisitando a costa brasileira, desta vez com foco nas unidades de conservação federais da zona costeira. Logo mais você vai conhecer a primeira delas, a Estação Ecológica do Taim, que fica aqui ao sul do Brasil. Você vai conhecer todo o entorno, pelas praias, pelo interior, pela lagoa, até que você vai perceber por que o Taim é tão importante e deve ser preservado. Nossa viagem começa em Porto Alegre, onde embarcamos para Rio Grande. O avião levanta voo e mostra a formação da planície gaúcha. A ideia desta série nasceu de uma realidade. Hoje a população mundial é de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões consumindo recursos da terra e dificultando a preservação dos espaços naturais. Surgiu uma ideia no Brasil amparada por lei. Reservar trechos relevantes pela biodiversidade e torná-los unidades de conservação. A Estação Ecológica do Taim, tema de hoje, é uma delas. Nosso avião pousa em Rio Grande, base para esta aventura. A colonização do estado do Rio Grande do Sul é recente. Foi só a partir do século XVIII que os portugas deram a devida atenção para esta terra. Até então, o Brasil terminava praticamente em laguna. A Lagoa dos Patos, que margeia a cidade do Rio Grande, é na verdade a maior laguna costeira de todo o Atlântico Sul. São 10.360 quilômetros quadrados. Ela é o mais importante criatório de peixes e camarões de todo o sul do Brasil. Por causa disso, milhares de pescadores artesanais dependem dela para o seu sustento. A zona costeira é uma área de transição entre o mar e o continente. Frágil, assolada por ventos e correntes, é nela que começa a cadeia de vida dos oceanos. Cerca de 90% da vida marinha depende desta área. Daí a importância de sua integridade. Atualmente, o país tem 20% de sua área continental protegida. Mas menos de 2% da zona costeira recebe o mesmo tratamento. As unidades de conservação marinhas costeiras são em número muito pequeno, considerando que a gente tem uma costa muito vasta. A gente tem uma deficiência, por exemplo, muito grande com relação às áreas marinhas protegidas. Áreas que são de benefícios para a conservação, mas que também podem ser áreas de criadouro, de espécies marinhas de interesse comercial e assim beneficiar, inclusive, atividades extrativas, como o caso da pesca. A cidade do Rio Grande tem uma clara vocação náutica. Geograficamente, ela está situada num pedacinho de terra quase que cercado por água de todos os lados. De um deles, a Lagoa dos Patos. Do outro, o Oceano Atlântico. É óbvio que a cidade acabou se tornando um porto muito importante, o mais importante do Rio Grande do Sul, que atende, sobretudo, a comunidade do Mercosul. O novo sistema portuário provocou a vinda de outras empresas, estaleiros, refinarias e a indústria petroquímica. As indústrias se instalam. Isso tem um aspecto bastante positivo para as populações humanas que vivem nesses locais, mas, se feito de maneira desordenada, vai causar problemas para esses ambientes. Então, a instalação, a criação de outras unidades de conservação é extremamente importante para que, pelo menos, algumas partes sejam resguardadas desse impacto humano que está ocorrendo. O crescimento desordenado de Rio Grande é uma das ameaças à estação ecológica do Taim. Viaje conosco e descubra por quê. De Rio Grande à sede do Taim são 65 quilômetros, mas, desde o início, encontramos bandos de aves. Pouco tempo depois, avistamos a sede do Taim. De longe, descobrimos a razão desta unidade de conservação. A estação ecológica é uma das categorias mais restritivas aqui no território nacional. Então, ela é basicamente voltada para pesquisa, para educação em termos bem restritos e para a conservação da biodiversidade, de uma forma geral. Em 1978, houve um decreto para fins de desapropriação. Na época, era exigido que a terra fosse pública para criar a estação ecológica. Em 1986, efetivamente, foi criado. Então, o decreto de criação é de 21 de julho de 1986. Esse decreto criou uma unidade com 11 mil hectares. A estação ecológica abarca áreas do município de Rio Grande e do município de Santa Vitória do Palmar. Principalmente, banhados, lagoas, áreas úmidas. Uma coisa interessante no Taim é que, como a gente tem uma sucessão de ambientes desde lá da praia, então, já vem da praia com os animais marinhos, tartarugas marinhas, lobo marinho. Depois, a gente começa a pegar essas áreas de banhado, áreas úmidas. Então, tem uma série de répteis, um grande número de jacarés, batão do banhado, capivara, além da ave fauna, muito rica, né? O Mar Sem Fim volta já, já. Voltamos com o Mar Sem Fim, revisitando a costa brasileira. Dois aspectos importantes aqui em relação à unidade. Como é uma unidade que não prevê o turismo no seu interior, toda essa pressão acaba se direcionando para as áreas lindeiras, áreas externas, imediatas, né? Como o Rio Grande tem crescido muito ultimamente, né? O polo, o naval e todas as estratégias de desenvolvimento têm trazido um aporte de recursos, outras pessoas com outra visão que estão começando a investir aqui na região, na Praia da Capilha, aqui no entorno. Então, a gente está preocupado. Vamos checar esses problemas. Nós estamos na Vila da Capia. Capia, em espanhol, é capela. Essa, por exemplo, é a igrejinha da primeira metade do século XIX. Isso aqui, antigamente, essa região aqui, pertencia ao Uruguai. Depois os portugueses vieram em 1844 e tomaram essa parte. Hoje, o Uruguai fica para lá da Lagoa Mirim. Olha só que praia espetacular. Atrás de mim está a Lagoa Mirim, que chega a ter mais de 250 quilômetros de extensão por até 100 de largura. Agora, quanto ao frio, brrrr, não dá nem para tirar a mão do bolso. O frio aqui é antártico. Então, a Lagoa Mirim, como as Lagoas Costeiras no Rio Grande do Sul, elas foram formadas nesse movimento de transgressão do mar, né? A subida do nível do mar nos tempos, né? Essas lagoas, elas foram se isolando. Elas tinham ligação com o mar, foram se isolando e formaram lagos, lagoas, lagos. A Lagoa Mirim, ela é unida à Lagoa Mangueira, que é uma outra lagoa costeira, pelo banheiro do Itaim. A praia, que faz parte da unidade, remete ao mar. Ondas, falésias e muitos barcos de pescadores artesanais. No verão, já foram contados até 600 carros de veranistas estacionados nas imediações. São tensões geradas pelo crescimento de Rio Grande. Logo cedo, no dia seguinte, saímos para conhecer outro ambiente. No caminho, cruzamos com pesquisadores e observadores de aves. Aqui, ó. A gente tem no Brasil, em todos os ambientes brasileiros, um pouco mais de 1.800 espécies de aves. No Rio Grande do Sul, no estado inteiro, a gente tem 660 espécies. Então, um terço das espécies ocorrem em território gaúcho. Entre elas, espécies residentes, que passam o ano todo aqui, e também espécies que realizam migrações. Ou seja, esse deslocamento cíclico e previsível entre um local e outro, dependendo da época do ano. No curto trajeto, impressiona a variedade de espécies. O motivo para tantas aves é fácil de perceber. Comida farta à vista. É moluscos, poliquetas, vermes em geral, insetos, que estão localizados em áreas com alguma umidade. Tanto em áreas com uma pequena lâmina d'água, que elas consigam caminhar por ali, inserir o bico na água e no sedimento, no lodo, na areia, para extrair essas presas. Quanto em áreas com alguma grama, mas também com algum nível de alagamento. No geral, a gente encontra uma gama bem grande de estratégias. Desde animais predadores topo, outras, as aves de rapina, até animais que se alimentam de sementes, enfim, ou herbívoros. A gente tem uma gama bem grande de estratégias. Mais um pouco na estrada de terra e chegamos. Eu não sei o que me fascina mais aqui na base Nicola. Se a beleza dessa figueira, cheia desta barba de pau, ou se a quantidade assombrosa de redes que foram presas pelo pessoal que trabalha aí na estação ecológica do Taim. É proibido a pesca aqui na Lagoa Mangueira e na Lagoa Mirim, na parte que fica dentro da estação ecológica. É um conflito dentro de uma área protegida, de uma unidade de conservação. Já são poucas aqui na Costa Gaúcha, apenas três. E você ainda tem que estar sempre atento, porque os conflitos existem. Para conhecer mais, é preciso veículos especiais. Mar sem fim, revisitando a costa brasileira, desta vez com foco nas unidades de conservação federais. São 62 que começam aqui no Rio Grande do Sul e se estendem até o Amapá. Você está conhecendo hoje a primeira delas, a estação ecológica do Taim. Esse lugar aqui que nós estamos é uma das lagoas, Lagoa Nicola. A gente veio chegar bem pertinho para poder mostrar para vocês um pouquinho da ave fauna daqui, além das capivaras, claro. Tem muito mais. Aguarda que você vai ver muito mais. O Taim foi criado como estação ecológica em função, primeiro, da dificuldade de acesso. São ambientes muito difíceis para o ser humano se movimentar. Também porque o tipo de fauna que habita, ou ser o ano inteiro, ou a fauna migratória, ela depende de um sossego maior. Desde os marraicões, as marrecas, o cisne do pescoço preto, que é o símbolo aqui da unidade. Mas nem tudo são rosas. Existem problemas no Taim. Nós temos uma série de conflitos aqui no entorno da unidade. O reflorestamento é um conflito direto em função da invasão que essas espécies exóticas promovem em áreas pristinas, áreas que deveriam ter outra característica, campo, campos sulinos, dunas. A unidade também tem algumas serrarias no entorno imediato dela. A minha esquerda, pinos. A direita, eucaliptos. Nada contra a silvicultura, afinal, papel é importante. Esses aqui produzem, entre outros, o papel de fibra curta, aquele que a gente imprime quando usa o computador. E tudo isso a poucos metros da sede do Taim, cujo objetivo principal é preservar a nossa biodiversidade, o maior ativo brasileiro. Francamente, não era o lugar ideal para ter essas áreas exóticas. Concordo? O Mar Sem Fim volta já já. Voltamos à estrada. É hora de conhecer outro ambiente, a Lagoa Mangueira. Esta linda paisagem, hoje protegida, já teve outros fins. Já foi utilizada para a cultura do arroz, para a pecuária. Inclusive, a estrada foi colocada no meio do banhado, justamente para poder drenar o banhado e plantar arroz em toda essa área. A estrada, hoje, está no meio de um banhado, então toda a passagem, a circulação da fauna de um lado ao outro, ela é afetada pela estrada. Então, a estrada provoca uma série de atropelamentos, ela provoca dificuldades na fauna, na épocas reprodutivas. Então, uma série de problemas ligados à existência da estrada. Para ter acesso à Lagoa Mangueira, deixamos o asfalto e pegamos terra de novo. Como sempre, no caminho, topamos com parte da fauna protegida. O Ratão do Banhado é um dos exemplos. É um grande prazer poder apresentar para vocês mais um ambiente da Estação Ecológica do Taim. Dessa vez, a gente está na Lagoa Mangueira. Essa aqui é um pouquinho menor que a Lagoa Mirim. Tem só 80 quilômetros de extensão, por algo como 8 a 9 de largura. Habitat de capivaras e de uma impressionante ave fauna. E a abundância das capivaras aqui realmente chama a atenção, em função da proteção, realmente. Porque os animais, em outras áreas, eles são perseguidos. E como existe aqui essa pressão de fiscalização que nós fazemos já há muitos anos, as capivaras andam livremente, as pessoas percebem. Retomamos a estrada rumo ao Chuí. No caminho, os conflitos são evidentes. Produção ou preservação? Uma unidade de conservação, ela tem suas funções, várias funções. E uma estação ecológica como é o Taim é a função de preservação ecológica, de conservação do sistema ecológico e dos seus serviços ambientais. E o serviço ambiental que o Meadu Taim fornece é justamente a qualidade da água. E uma boa plantação de arroz precisa de uma boa água. Então, ao mesmo tempo que a plantação de arroz pressiona o Banhado Taim no sentido da sua conservação, o Banhado Taim oferece à plantação de arroz uma boa qualidade de água. O uso da água é realmente um problema central, em função de que ele inviabiliza uma série de outros processos ecológicos. Então, o trabalho é procurar compatibilizar a produção de arroz, que é o principal usuário dessa água, com os níveis mínimos que o Banhado tem que ter, principalmente nas épocas de seca. Nós estamos na praia do Cassino, uma das mais longas do mundo em extensão. Ela começa lá em Rio Grande e vem até o Chuí, quase 250 quilômetros de linha costeira. Nós queríamos fazer esse trecho pela praia, mas quando o vento a sul, a praia simplesmente desaparece. Então, plano B. A espuma misturada às ondas é causada pelo uso de detergentes não degradáveis, em outras palavras, poluição. Voltamos ao asfalto em direção ao norte. No caminho, um exemplo do que não deve ser feito na ocupação costeira. Nós estamos no balneário do Hermenegildo, e essa deveria ou é a praia do Cassino. Agora, para que construir em cima da faixa de areia? A natureza dá o troco na hora. Quando o vento a sul, quando a ressaca, o mar simplesmente come aquilo que foi construído de forma irregular. Foi permitida a construção em cima de área de preservação permanente, que é uma duna. A degradação das dunas acelera, ou pelo menos não garante uma urbanização adequada. Já que não foi possível mostrar o Taim pelo litoral, apostamos no plano B, seguindo para Pelotas. Eu convido você agora a fazer um passeio aqui na Maria do Carmo. Nós vamos sair de Pelotas e até a Lagoa Mirim. Tudo isso para mostrar para você o entorno da estação ecológica do Taim. Vamos nessa? Bom, nós saímos de Pelotas, não faz muito tempo, pegamos o canal do São Gonçalo, não é isso? Canal do São Gonçalo. E agora tivemos uma primeira parada aqui, né, senhor Renan? O Renan é o comandante aqui do nosso barco. Queria que o senhor explicasse por que nós estamos parados aqui. Nós estamos parados aqui na Eclusa, para a finalidade dela é a contenção da água salgada no verão. E como baixa o nível da lagoa, a água salgada vem subindo, o canal São Gonçalo. E como daqui para cima existe muita lavoura, então os produtores puxam a água dos canais. Então essa Eclusa foi construída justamente para conter a subida da água salgada. Na zona costeira, na planície como nós, nós não temos bacias hidrográficas, nós temos sistemas hidrológicos, porque não tem direção de corrente. A direção de corrente depende da variação dos níveis de água. E a água corre tanto para um lado quanto para o outro. Perto de Pelotas, o canal tem intenso tráfego de embarcações. Extração de minerais e gado dividem uma área de grande beleza natural. Mas logo depois, tivemos um contratempo. Plano C em ação. Infelizmente, problemas mecânicos aqui a bordo do Maria do Carmo fizessem com que fosse impossível a nossa navegação até a Lagoa Mirim. Você fica então, pelo menos, com as imagens belíssimas do canal São Gonçalo. Obrigado.